Amigas e amigos da Full Power, eu sou Edu Bernasconi e hoje é dia de dar sequência ao projeto da Saveiro dos Sonhos do Júlio Cossiello. Hoje é dia de envelopamento da carroceria com a parceria dos nossos brothers da Autac. Vamos colocar uma película anti-vandalismo nos vidros também. E aí nós vamos para a WRS fazer uma parte de roda, uns detalhes pretos brilhantes, uns detalhes preto fosco. Vamos mexer um pouco no acabamento dessa Saveiro. Depois disso, paro de montar os pneus BF Goodrich. Nós vamos manter as rodas originais Aro 15. Ela tem pneu 205-60 ou 205-70. Nós vamos para um 215-75. O Serginho da Impact e a equipe dele vão dar um jeito de colocar as rodas e os pneus gigantões dentro da Saveiro. Então, com vocês aí, várias fases do projeto da Saveiro num vídeo só. Estamos mais uma vez aqui com mais um projeto do Instituto Full Power. Dessa vez, a Saveiro, né? Envelopamento da Saveiro. Aproveitando aqui, no nosso Instituto aqui, Full Power, nós temos diversos cursos, né? Como envelopamento automotivo, envelopamento decorativo. Temos martelinho, película, reparação do chicote, injeção eletrônica, funilaria, pintura, colorimetria também. Para você aprender aí a acertar as cores certinhas no carro. E hoje, com esse projeto aqui da Saveiro do Cossiello, o pessoal da Altar, que a gente está acompanhando os trabalhos aqui e ajudando na desmontagem do veículo, né? Pode ver que tudo que a gente desmontou aqui acelera o processo de envelopamento e melhora muito a qualidade do envelopamento. Porque em todos aqueles lugares que você não consegue levar o vinil, desmontando ajuda, facilita. Então, você fica com o envelopamento perfeito. Então, o segredo é esse, gente, tá? Tudo que você puder desmontar do veículo ajuda e melhora no resultado final do envelopamento. Então, aqui a gente desmontou também os forros de porta, para ser colocado a película anti-vandalismo. E a anti-vandalismo, para ser instalada, o vidro tem que ser retirado da porta. Então, já fizemos a desmontagem, já para o envelopamento e já ajudando na aplicação da película. Fala, galera! Meu nome é Thiago Sossai, sou instrutor técnico Altarque. Para o projeto da Saveiro do Cossiello, a gente está usando um material que é muito bacana. Ele é o Orange Guaraná, jateado Orange Guaraná, da linha Tuning. A linha Tuning é a linha automotiva da Altarque, que oferece um sistema antibolhas. O material tem bastante maleabilidade, moldabilidade. Dá para um profissional aí que está começando a trabalhar facilmente. E a galera que é mais expert no envelopamento consegue fazer um carro inteiro em um dia, entregar o carro para o cliente em um dia fechado e bacana. Nós fizemos todo o passo a passo, desde descontaminação do carro, desmontagem das peças, relimpeza e começamos o envelopamento. Um ponto que eu posso citar desse envelopamento é assim. No passado, não tinha materiais com a tecnologia que nós temos hoje no mercado. Os materiais eram cola permanente, eram super duros, não moldavam. Tinha que usar o soprador térmico full time e, às vezes, a galera usava água. Às vezes, que eu digo assim, na maioria das vezes, eles usavam água para poder fazer a instalação. Por conta dessa cola muito forte, por conta do material duro, tinha que usar muito tempo o soprador. Hoje, a gente não tem nada disso. Vocês vão perceber no vídeo que a gente faz o reposicionamento do material facilmente, tensiona o material sem o uso do soprador e, quando você passa a espátula, não fica uma bolha sequer. Então, essa é uma das vantagens da tecnologia que a gente está empregando hoje nos materiais e colocando esses materiais no mercado para vocês utilizarem e para deixar o cliente super satisfeito também. Exemplo do jateado Orange Guaraná, que ele tem um efeito meio candy, então no sol ele vai parecer um cromo fosco de longe. Está animal, está surreal o material e aguardo o resultado da assaveira do Cossiello pronto aí, que ele ainda vai colocar algumas peças em preto, vai mudar alguma coisa na cara do carro, que vai ficar bem legal. É um prazer estar participando aqui do projeto junto à Full Power. O espaço está surreal, é muito legal, muito bacana o espaço aqui, eu adorei. É um espaço coberto, fechado, climatizado, bonito, limpo e acho que está oferecendo aí uma estrutura muito bacana para o cara começar desde o zero. É um prazer muito legal, confere aí que é bacana. Então aqui nós começamos com o que? Fazendo a remoção de vidros, tá? Para a gente fazer a aplicação da película de segurança. A remoção de vidro é necessária nesse produto porque a parte do vidro onde é fixado há um mecanismo das máquinas elétricas ou propriamente a manual, ali também tem aquela parte de vidro que tem que ser instalada, tá? Para ter maior segurança. E ela tem que abrangir todas as áreas do vidro, tá? Para ter uma super proteção aí. Ela aumenta a resistência do vidro em até 10 vezes a massa. Foi feita uma aplicação da película de segurança, tá? Ela veio clear, em color, e a gente fez uma com a pigmentação mais clarinha, no G35, mas ela tem um filtro de R, que é o infravermelho, causador de calor, tá? Ela tem também um filtro de UV, que é até 99%, que é os raios nocivos que causam aí câncer de pele. Então essa película vem completinha, bonitinha aí, com toda a garantia. Com 5 anos de garantia ela leva para o seu jeito. Bom, terminando essa parte de envelopamento, aqui no Instituto Full Power, na loja Full Power, vamos dar um pulo na WRS para fazer uma parte de acabamento. Se liga. Agora deu uma voada aqui na WRS. O Saveirinho já está na área, ó. Como vocês podem ver, vieram para cá. E nem só de rodas personalizadas vive a WRS. Eles também fazem personalização, pinturas, envelopamento, estética automotiva. Então aqui, no caso da Saveira do Cosselo, eu vou mostrar algumas partes que eles vão fazer para a gente, para facilitar que o Instituto Full Power está bombando. Ali tem muito trampo, ali é Casa de Ferreira e Espeto de Pau. Alguns projetos a gente já manda para fora para fazer mais rápido, né? Então nós vamos pintar a capa do espelho, por exemplo. Essa parte de acabamento aqui de baixo. A frente está toda desmontada, os faróis já estão prontos. O pessoal da Lantec fez os faróis diferenciados. Então agora o pessoal da WRS vai se divertir aqui. Bom, estou chegando de volta aqui na WRS, vim dar uma olhada na Saveira, como ela está ficando. Eu acho que não vai ficar pronta ainda hoje, deixei ela ontem, né, meu? É exigir demais um dia para os caras fazerem tanta coisa. Não é um volume de trampo enorme, mas tem que desmontar um monte de pecinha, desencaixar. Olha lá, é um trampinho, é um trampinho, vamos ver. Aqui, olha, as rodas já estão pretas, olha. Rodinha já está no lugar, preto brilhante. Capa do espelho também, olha, me dei bem, me dei bem. Me dei bem, está tudo pronto ainda, olha. De ontem e para hoje os caras aceleraram, hein? Não é brincadeira não. Capa do espelho preta, roda preta, aqui, olha, olha os detalhes. Os parafusos, tem parafuso aqui que tem um cromado inteiro ainda, tem parafuso, está tudo oxidado. E as capas dos parafusos, as capas plásticas do parafuso, estão todas ressecadas, trincadas, zoadas. Nós vamos tirar e vamos colocar um jogo de parafuso novo, né? Vou colocar algum parafuso aqui, não vai deixar essas marcas oxidadas, vamos ver. O para-choque está aqui, tem bastante detalhinho do para-choque para fazer. Aqui, olha, tiramos essa parte de baixo para pintar de preto, não sei se vocês lembram. E aqui também está sem a grade. Para pintar o logo e o friso. Olha, uma parte já está pronta. Uma parte já foi pintada de preto, aqui, olha. E aqui, as outras pecinhas. Preparar amanhã, jogar tinta também. Junto com o friso lateral, que está aqui, olha, esse friso aqui. Bom, agora eu vou desmontar as rodas. Tirar as rodas 15 originais, colocar um pneu BF Goodrich um pouco maior. E depois, certinho da Impacto, vai dar uma levantada na saveira. Então é, sacar essas rodas, vou dar um pulo na Pneus Lopes, nova unidade no Tatuapé. Vocês vão acompanhar comigo aí, vou mostrar o processo. Bom, está aí o carro carregado. Vou colocar os pneus BF Goodrich 21575, aro 15 na saveira do Cosselo. Bora para a Pneus Lopes e já voltamos. Chegando na nova Pneus Lopes, aqui do Tatuapé, na Serra de Jureia. Está aqui, olha. A fachada é Michelin, mas se você precisar de BF Goodrich, eles têm também. Que é o que nós vamos montar nessas rodinhas aro 15 aqui. Daniel vai me receber aqui. Beleza, Daniel? Beleza, Du. Estão aqui os pneus, olha. Vamos já partir para os aro 15 e BF Goodrich. O pneu é gigante. Apesar dele ser 21575, ele é moody e não all terrain. Eu acho que o all seria um pouquinho mais baixo. Vamos ver se vai caber na caixa de roda da Saveiro já já. E vamos para a Impacto Especiais tentar fazer esse conjunto todo bem maior, com o diâmetro externo bem maior, caber dentro das caixas de roda da Saveiro. Olha o tamanho da encrenca que a gente arrumou para os caras da Impacto Especiais. O pneu é 21575. O original era 20570. Só que esse aqui é um mud terrain. O outro era um ATR, um all terrain, né? Vai ser missão enfiar aqui dentro esse pneu. A rapaziada está sofrendo para achar o caminho das pedras aqui. Vai ficar um visual. Olha o tamanho da bagaça, olha. Olha como ela está grandona. Olha a montaninha, montaninha, pequenininha. Olha a Saveiraça. Monstra. Mas é isso, né? Acho que eu exagerei um pouquinho. Os caras da BF Goodrich aí mandaram o pneu. Agora não tem volta, né? Agora tem que ir para cima, tem que ir até o final. Bom, agora eu vou falar com o cara, né? Ver se o cara vai me xingar muito ou não. Essas missões impossíveis aí. Olha a cara de animação do cara aqui, olha. Vai ter que pedalar uns 80 km por dia todo dia, 80 km por dia. Vou falar com você, Nuno. Estou perdendo pedaços. Coisa estranha, né? Qual o tamanho da encrenca, essa Dionésia? Vamos falar que a gente vai colocar o Brasil dentro de São Paulo, né? Mais ou menos assim. Está fácil, então, ó. É. Vamos lá. O que vocês já fizeram aí? Bom, na verdade, na parte de suspensão, os itens já estão todas prontas. A suspensão já está toda pronta. Essa foi a parte mais fácil, né? Nosso dia a dia aqui. Torrezinha que saiu, até dá para fazer um comparativo. O que você mudou de uma torre para outra? Essa torre é mais longa, né? Então, fizemos um amortecedor mais longo por completo. A parte interna, genética de tudo. As molas também. Entramos com duas molas um pouco mais reforçadas para ela poder comprimir, descomprimir um pouco menos, né? Nossa suspensãozinha é mais fita, mais rígida. Então, dá para ver aqui, entidamente, aqui com os amortecedores. Ficaram um pouco mais longos. Até aí, esse aqui é o nosso dia a dia, é o nosso trabalho. Arroz e feijão, arroz e feijão. Sem problema. Eu passo as medidas, as peças saem. Tá, beleza. O carro já ficou alto, já ficou na altura do que a gente quer. Aí, o pneuzinho, ele pega um pouquinho, hein? Um pouco pega mesmo, né? É, um pouco pega mesmo. Um pouco pega e não se mexe. É. A gente já fez uma carnificina lá antes de trazer para você, disco de corte, martelo. Deixa bem claro que isso aqui já veio esse cortezinho aqui. Ferramentas de precisão. A gente usou muitas ferramentas de precisão. Ferramentas de precisão e medidas milimétricas aí para, pelo menos, subir no guincho. Ele tirou as quina e falou que o pneu já está entrando. Agora a gente vai fazer um retrabalho interno aí das caixas para essa roda poder girar perfeitamente aí dentro, né? É difícil, para vocês terem ideia, é difícil, mas a gente gosta de fazer essas coisas diferentes mesmo que pouca gente teria o coragem de fazer ou conhecimento para fazer ou o tempo ou o investimento. Então, vamos fazer um negócio diferenciado aí porque vai que você gosta da ideia e a gente começa a montar umas saveiras mais altas e o Serginho já fica com a mão certa aí, já sabe o que fazer. Então, acompanha aí que vocês vão ver o tamanho que a saveira vai ficar e vai ser funcional. Olha a animação do Serginho, ó. Não, mas aqui é o trampo que a gente gosta, pô, é um trampo diferenciado aí. E outra, vai entrar pneuzão mesmo, aí vai ficar off-road a saveira. Já fizemos a F100 com roda 20, pneu 37, já fizemos várias rangers aí que você está fazendo um monte. Fizemos a bonanzinha lá com os pneus 15, 33 polegadas. O que é uma saveira? Aro 15 com pneu 2, 1, 5, 7, 5. Na verdade, não é? Não é nada, não é nada. É uma marteladinha. Duma lata. É isso. Sobrou, cortou, faltou, soldou. É isso aí, velho. Está sobrando aí, corta. Está sobrando lata, corta. Faltou, depois preenche. Projetão. Projetão, então. Vamos acompanhar aí como vai ser a missão de colocar esses pneus 2, 1, 5, 7, 5, 15 dentro da caixa de roda dianteira. E a traseira já está feita, o traseiro está pronto. Como sempre, traseirinha é sempre mais fácil. Aqui tem que esterçar. Aqui tem que esterçar e tudo. Aqui, o trampo vai ser tranquilo. Ferramentinhas de precisão para fazer o trampo de primeira. O pessoal estava cortando as árvores na rua ali em cima. O Serginho, o rapaz, já foram lá e falaram que está rapidinho aqui. Vamos picar um pedacinho da saveira, mas vai ficar boa, viu, cocelo? Fica tranquilo. O número do chassi vai ficar no lugar certo. Aí não vai ter problema. Você sabe que o projeto vai ficar bom quando você chama o Jason para te ajudar na parada aqui. Sexta-feira, 13. Serginho, você é de trinta. Ele e o rapaz. Envelopamento pronto. Película anti-vandalismo nos vidros, pneus e rodas, suspensão sendo desenvolvida na Impacto Especiais, faróis personalizados, acabamento diferenciado pela WRS. Segue o jogo aí na saveira dos sonhos do cocelo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e suas amigas. Caso você não tenha gostado, escreva nos comentários abaixo que tipo de vídeo você quer ver aqui no youtube.com barra focowartv. Valeuzaço, forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho